Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de O Político Simulator Tentando reerguer nossos irmãos, a Argentina aqui, vamos que vamos, galera, o que que tá rolando aqui? Por que que o Rosário tá desse jeito? Que zoado, mas tá bom, galera, é o seguinte, tá? Vamos dar uma repassada aqui rapidinho na nossa energia e vamos ver aqui nossa produção Nesse momento nós estamos consumindo 86 watts, nós temos capacidade de 90, né? Mas nós estamos importando 2, né? Importando 2, então nós temos aqui um superávit de 2 Então isso aqui tá maravilhoso, deixa dessa forma aí, nós utilizamos esse superávit pra continuar crescendo nossa economia, certo? Além disso, galera, repassando aqui rapidinho, nosso orçamento tá maravilhoso, nós estamos com excesso de 7,41 aqui do PIB, né? Basicamente nossos gastos estão 203 bilhões, nós estamos arrecadando 235 bilhões quase chegando lá, né, galera? Isso aqui também tá muito bom. E o que que acontece, galera? Nosso superávit aqui em porcentagem do PIB tá em quase 2%, eu realmente gosto deste número Nesse episódio, galera, o que que eu queria fazer? Eu queria começar investindo nos setores que nós estatizamos, mas não abrimos ainda, né? Como que nós vamos fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer é deixar uma reserva de grana ali separada Vamos contactar o mercado negro aqui, vender alguma coisa pra ele aqui que a gente tenha Drones, a gente tem alguns aqui? Tem Ah, não... Vender esses tanques aqui, vai, galera Ah, 400 milhões, ok? Vou levantar esses 400 milhões, hein? Levantamos o mercado negro E agora, galera, nós vamos aqui na... Esse dinheiro aqui da agricultura, salvo engano, tá? Eu posso estar enganado Mas salvo engano, ele não é gasto de uma vez, de uma vez, quando você vai subsidiar um lugar Mas eu quis já ter o dinheiro na reserva pra gente não ter que emitir dívida no final do trimestre, tá, galera? Ah, então a gente não quer ajustar o grau de estatização Basicamente o que a gente quer fazer é subsidiar esse setor, tá? Vamos subsidiar todos os setores aqui com 30 milhões Então, aqui 30 milhões, aqui, por favor, 30 milhões também No cacau, no café também a mesma coisa Vamos subsidiar aqui com 30 milhões, maravilhoso Ah, outro lugar aqui são nas leguminosas Nós também vamos subsidiar aqui com 30 milhões, certo? Beleza, então, esse é o setor que nós vamos subsidiar E, além disso, temos a indústria aqui, né? Por exemplo, de biomassa aqui, nós precisamos muito subsidiar Subsidiar um pouquinho mais forte esses setores aqui de indústrias Geralmente eles dão mais grana, tá, galera? Ah, caças também é um setor aqui que nós não abrimos Vamos abrir aqui agora Ah, vamos ver o que mais, galera? Temos outros setores aqui que nós abrimos, tenho quase certeza Aqui, setor de porta-aviões Vamos subsidiar 50 milhões Claro que porta-aviões a gente não precisa fazer navios, né? Seria bem ruim se a gente descobrisse isso Ah, e também o setor de submarinos convencionais Aqui nós vamos também subsidiar Ah, eu não sei exatamente como nós vamos ganhar dinheiro Com esses, com essas coisas aqui Mas deixa assim que tá ótimo, tá bom? Deixar que as coisas passarem Vamos ver no que que vai dar Beleza, nosso amigo Putin aqui Não tá me entregando as minhas vacinas A pessoa mais velha do país tá falando que eu sou incrível Também acho, obrigado Galera, nesse momento nós temos 80% da população vacinada Vamos olhar aqui rapidinho Nós temos vacina Encomendamos vacina Então vão ser vacina o suficiente Antiviral, como é que tá? Tem mais encomendado, então tá tranquilo Como é que tá teste? Teste não tá tão maravilhoso Eu vou tentar levantar um novo contrato aqui De compra de testes Eu vou comprar de mim mesmo, inclusive, tá? Então, um pouquinho mais de testes aqui Não vai ser ruim Máscaras, vamos ver como é que tá, galera Máscara tá tranquilo Muito sossegado A questão de máscaras As leis de UTI não tem nada sendo utilizado Cara, na verdade, essas máscaras aqui não estão bem Máscaras cirúrgicas Nós precisamos comprar um pouquinho mais Vamos tentar trazer um pouquinho aqui da China Vamos tentar trazer um pouquinho aqui também da Malásia E vamos tentar trazer aqui um pouquinho de máscara também Da Thailand Por que não, certo? Vamos tentar aí Ah, vai ter máscara mais, Waka Não tem problema Deixa aí que tá de boa Antes, passar e não faltar, tá? Talvez não seja o melhor MinMax do universo Mas é o MinMax suficiente pra gente Outra coisa Como nós já chegamos em 80% de vacinação Eu vou começar a fazer algumas medidas aqui Por exemplo, regulamento de software, tá? Vamos colocar sem regulamentação, tá? Primeira coisa Travessias Fronteiras chegadas pra países de alto risco, tá? Vamos só fechar pras outras Pros países de alto risco Regulamento de uso de transporte público A gente vai liberar, mas com sanitários rigorosos Tranquilo Viagens nacionais 100km 100km, tá tranquilo Quarentena de população Vamos recomendar Continua a quarentena recomendada Acho que isso tá tranquilo Funcionamento de negócios, tá? Abertura Permitir apenas seguindo os protocolos sanitários Também não vou mexer nisso ainda Café e bares Mesma coisa Mesma coisa Escolas Escolas tá tranquilo Talvez o número de aulas reduzidas Pra todos os anos Em colégio sanitário Isso tá tranquilo Vamos liberar aqui um pouquinho mais Pode ser um problema, tá? E aglomeração ainda deixa Tem aglomeração Tá tranquilo Deixa as coisas rodarem Vamos ver o que vai dar, galera Galera, olha só Nós temos muito que ficar de olho Aqui no número de casos, tá? Isso aqui é o nosso problema Nesse momento O número de mortes aqui Deu uma estabilizada, né? Tá ruim Tá ruim, tá? Mas Mas deu uma estabilizada E o número de casos Ele vem caindo, né? Vamos ver o que vai acontecer Agora que nós fizemos Essa liberação de protocolos aqui Liberamos vários lugares aqui Eventualmente nós vamos liberar também A nossa economia Vamos ver se a gente vai conseguir Crescer um pouquinho mais Enquanto é o que tem pra hoje E galera A revolta começou a ficar impopular O que aconteceu aqui na Alemanha? Desmantela lá Desmantela lá Uma coisa que eu não me lembro Se a gente fez Exatamente, né? Criptografia e serviços cibernéticos Isso aqui a gente deveria melhorar Um pouquinho Eventualmente, tá? Por enquanto não dá pra fazer É muito caro melhorar aquilo ali Mas eventualmente A gente precisa fazer aquilo ali Porque quando você começa A sofrer ataque cibernético, galera Né? Ainda mais pra gente Que quer começar a melhorar Cada vez mais aqui O nosso nível De internet e tudo mais Cara O negócio vem Uh! Lei foi aprovada Boa Boa Ah, e a galera aqui já tá Né? Ah, vamos aparecer na TV Não sei se vai ser o suficiente Mas já vamos adicionar aqui também Reforço policial Porque eventualmente Nós vamos precisar Mas galera Isso aqui vai impulsionar muito O nosso pico Eu realmente acho que vai Vamos ver Uh, galera Implementação do imposto Sobre as multinacionais Aconteceu de fato Olha só Uau Autoritarismo Da onde? Da onde que eu sou autoritário? Eu só atendo O que o povo quer Só isso Não tem autoritarismo nenhum aqui, pô Porra, meu Sacanagem Galera Vamos tentar fazer uma coisa aqui Vamos aqui na ONU Vamos no Banco Mundial Que é onde nós temos empréstimos, certo? Se a dívida é com o Banco Mundial De fato é Vamos lá de novo Ou no Banco Mundial Vamos pedir aqui, ó Seguinte Reduz minha dívida Reduz aqui em 3 bilhões Certo? 3 Não O que eu tô fazendo? 3 mil bilhões Dá 3 bilhões, certo? Acho que sim Perfeito Vamos pedir aí E além disso Vamos pedir pro FMI aqui Um empréstimo, certo? Vamos pedir aqui pro FMI 8 bilhões Será que ele vai dar? Não sei Mas vamos pedir porque Ele não tá fazendo nada Ah, outra coisa importantíssima, né? Pro FMI Vamos aqui apoiar publicamente A organização Porque eu apoio os caras Desde que ele me libere dinheiro Eu apoio os caras Reuniãozinha com o credor internacional Americano Com tudo, galera Com tudo Vamos lá Pausa Pronto Com tudo, galera Com tudo O empréstimo com os Estados Unidos Tá em zero Tá vendo? O que a gente vai fazer? Ah, o que rolou? População imunizada é na Argentina Yes, a gente chegou em 100% Será? A gente vai oferecer um café A gente vai oferecer uma taxa de champanhe Falar que ele tá radiante Falar que eu acho muito legal a nação dele E é isso aí Tchau Só isso Só isso Quero mais nada Deixa em zero lá Não mexe, não E galera Nosso superávit aqui Subiu, né? Muito aqui Pra 7,92% do PIB Né? Nosso superávit aqui Já tá em 5% Em relação a menos 8% Do que era Antes, né? No nosso PIB Então tá maravilhoso Aqui a situação O negócio sanitário Vendo a vigola Pra restaurantes Se tá em 100% Vamos olhar aqui Se tá em 100% mesmo Tá em 100% Não, não tá Tá chegando em 90% É chegando em 90%, galera Eu acho que nós já podemos Começar a liberar Algumas coisas aqui, né? Por exemplo Somente de negócios, né? Vamos fazer o fechamento recomendado Só isso, né? Café e bares Fechamento recomendado Recomendado, né? Recomendado Escolas Escolas tá tranquilo Deixa aí por enquanto E isso aqui Nós vamos proibir Aglomerações de 100 pessoas Isso tá ok Nós temos As coisas necessárias Acho que tá sossegado Transporte público Tá sossegado É, o restante tá sossegado Vamos deixar assim Galera Não sei porquê Mas assim FMI não quer me dar grana Tá bom Quer dar grana é a vida Só vamos Opa Reunião com credores japonês Onde nós temos Grande parte da nossa dívida, galera Olha só Cadê? Meu Deus Não sei mexer nisso 11,59% 63 bi É o seguinte Café? Legal Champanhe? Legal Tá radiante Legal Lá é muito legal Lá na sua cidade Interessante Redução de dívida Tá nisso aqui, galera Vamos ser greedy aqui Greedy 8% Será que vai? Hum Não Não Galera A liberação aqui Eu soltei um pouquinho mais a economia Eu diminuiu um pouquinho aqui mais As nossas restrições, tá? E eu acho que a nossa economia vai começar a dar uma voada Além disso Vamos dar uma repassada aqui rapidinho na agricultura Nos lugares que nós abrimos Vamos ver se já tá funcionando Olha só Já tá tendo um lucrozinho aqui Tá vendo, galera? Já tá começando a ter um lucro aqui Olha só Ah, que isso? O cacau tá lucrando aqui infinito Café Café também tá muito bem Obrigado Ah, cadê as leguminosas? Leguminó... Uou Não, eu cliquei errado Ufa Estranho Leguminosas Já tá em milhões aqui também Legal, né, galera? Além disso Vamos dar uma olhada aqui nas nossas indústrias Vamos ver aqui como é que tá Biomassa Biomassa não tá acontecendo Eu tenho que descobrir o porquê, tá? Deve ter algum porquê Deve ter alguma coisa que a gente precisa ter aqui na nação Que nós não temos ainda Então tá ok Tá aberto ali Eventualmente pode ser que dê alguma coisa Ah, caças Começando a dar muito lucro aqui já, né? Os nossos caças Construção aeronáutica também é um setor que nós privatizamos, né? Tá dando bastante lucro aqui já também Tô bem feliz com isso aqui Ah, outro setor que nós abrimos Cadê? Ah, o setor de porta-aviões Também dando uma bela grana aqui Um lucrinho bem decente E também o setor de videogames, né? Também tá dando um lucrinho ali Tá começando, né, galera? Então estão começando Eu acho que faltou um Que a gente não olhou Falou de caças Acho que faltou de caças Nós não olhamos, né, galera? Ah, aqui Setor de caças Também dando um lucro Ok, let's go Oh, no! Redução de dívida negada Ok Eu não concedo de novo Chega, cara Não quero falar com sua mãe, não Vai pra lá Legal Vamos, seu país Tchau Galera, olha só Primeira coisa Rede lá na Rússia Vamos tentar desmantelar E outra coisa Os ingleses, né? Que é outra nação Que a gente tem uma boa dívida aqui com eles Vamos até olhar aqui, ó 62, quase 63 bilhões, né? 9,43% Vamos Deixa um cafezinho Não gostou Porque inglês Obviamente gosta de chá Waka Come on, man Champanhe, ok? O cara tá bonitão Gosto muito de sua nação Redução de dívida Ok Vamos tentar reduzir isso aqui 7,9, galera 7,9 7,9 vai, hein? 7,9 vai É, galera É, pronto Já reduzimos um pouquinho Já vai fazer ali Uma bela diferença No serviço da dívida Uh, um monte de gente falando comigo Ah, são os acordos de compra de máscara Que eu tava fazendo Infelizmente a gente teve que comprar um monte de máscara Mais gasto público aqui A vida segue Hora de negociarmos com os japoneses aqui, galera Uh, vamos tentar diminuir isso aqui Pra 9,5 Eu acho que 9,5 dá pra chegar Vamos ver Beleza 9,5 Tá ótimo O negócio era de 10% Tô bem Feliz Tráfego congestionado Oh, não Isso não é bom Galera Foi só comentar, tá? Eu tinha comentado aqui com a galera Que se nós não melhorássemos nossa Nossa proteção cibernética Ataques iam começar a acontecer E não deu outro O ataque já aconteceu Tá aqui, ó Isso aqui é uma porcaria Né? Justamente quando a gente tá conseguindo Recuperar aqui Vem o ataque cibernético Enfim Já que o estrago tá feito, né? Vamos aqui no serviço secreto Vamos aumentar um pouquinho aqui A criptografia e segurança cibernética É bem caro aumentar isso aqui, galera Tipo 1,2 bilhões, tá vendo? Só que a gente precisa, tá? Então vamos aumentar aquilo ali Não é o ideal Mas isso é isso Vamos aqui na educação Eu vou tentar tirar um pouquinho de grana aqui Em outro lugar Vamos ver Aqui, galera Eu vou fazer uma economia aqui Na saúde Isso aqui provavelmente vai derrubar Bastante a nossa Nossa popularidade Vai iris, o ariris Eu tive que investir lá Na parte Cibernética E aqui no serviço secreto Análise cibernética Vamos aumentar aqui um pouquinho Vamos aumentar aqui um pouquinho, tá? Meu Deus, é muito caro Deus do céu Vamos pra... Deus do céu É muito caro Mas tudo bem Vamos pra ataque Porque ele diz o ariris Vamos tentar resolver isso aqui Tentar minimizar o estrago Vamos lá Olimpíada de Tóquio Táxi cibernético Foi encontrado Legal Quanto de grana que nós perdemos O que é importante também É entender quanto de grana nós perdemos Vamos ver Uma ativa de 120 milhões Tá bom, não foi tão ruim assim, né? O problema é que nós tivemos que Enfim Tirar dinheiro de um lado Colocar pro outro O negócio não ficou tão bom assim É a vida Galera, tá reclamando aqui Que a gente tá com alta densidade de laboratórios, tá? Isso significa que nós temos que consumir mais alguns laboratórios Laboratório não é uma coisa tão barata assim de construir Mas mesmo emitindo dívida Eu ainda quero fazer isso aqui Vamos fazer mais 30 laboratórios Deixar as coisas acontecerem Inauguração do centro multidisciplinar Isso aqui é maravilhoso Isso aqui vai dar um belo boost pra gente Em tecnologia O prato mundial A gente foi lá E, enfim, né? Deu uma incentivada nos competidores ali Vamos ver o que vai acontecer Eu tô sentindo falta um pouquinho, galera De começar a descobrir alguma coisa, tá? Nesse tempo que a gente não descobre nada A gente tá investindo bastante em pesquisa E até agora nada O que que tá rolando? Obrigado de nada Tamo junto Beleza É nóis Incentivo de redução de desemprego Um dos empregos mais recentes Mostra que 4,87% A população ativa está desempregada Beleza A gente tá tranquilo, então Agora a Argentina permanece sujeito a regulamentações Agora a gente abre Mantida Viagens na Argentina O quê? É, isso aí por enquanto tá mantido Vamos dar uma olhada aqui rapidinho Olha só Quantos por cento da população tá vacinada? Isso é a pergunta Tá, 96% da população, galera Tá de boa, né? Vamos liberar o negócio Vamos liberar o negócio Vamos liberar tudo aqui Galera Eu liberei bem aqui Nossos protocolos Tá? Muito bem mesmo A única coisa que eu quero manter aqui São os transportes públicos Por enquanto Deixa dessa forma aí Eventualmente a gente vai Liberando um pouquinho mais Por que é que eu fiz isso? Bom É, nós tínhamos olhado aqui E vimos que 96% da população foi vacinada E Só pra lembrar aqui, né? Nós ainda temos vacina no estoque Ou seja, vai dar pra vacinar todo mundo E Outra coisa importante aqui Nós ainda temos antiviral também E nós temos Cadê? Testes Tem teste também Então por enquanto a gente tá Tranquilo, né? Então vamos liberar aqui devagarzinho E vamos ver Se a nossa economia vai dar uma Uma voada aqui Galera Finalmente a rebelião que tava aqui foi embora, tá? Finalmente Eu tava ficando chato Uma coisa que eu acabei não mostrando aqui pra vocês Eu acabei de aumentar muito Nosso investimento aqui em pesquisa, tá galera? Tipo, muito Insanamente, tá? Tá? Muita coisa mesmo Eu ainda não vou aumentar a mão de obra aqui Até porque Nós nem temos Laboratórios suficientes pra todo mundo, tá? Mas por enquanto aquilo ali Em questão de pesquisa Nós estamos muito bem, obrigado O que eu quero começar a fazer agora, galera? Aqui na parte de educação Eu quero muito Começar a melhorar Essas estrelinhas aqui, ó Principalmente aqui na formação científica, tá? Isso aqui seria maravilhoso Aumentar Mas a gente tem que ir com calma aqui Galera Vamos Reformular aqui um pouquinho, tá? Na educação Eu vou começar a melhorar a qualidade Das nossas formações aqui É muito dinheiro investido nessa parte 3 bilhões É muita, muita, muita coisa, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho De mão de obra também E vamos colocar o salário aqui Vou clicar Pra cento e... Menos Bem Cento e um, tá bom Então aqui 3 bilhões de custos Certo? E aqui na parte de orçamento Nós vamos diminuir em alguma coisa Agora Deixa eu ver aqui rapidinho O que é que a gente vai ser Galera Eu vou mexer aqui um pouquinho Na saúde e previdência, tá? Isso aqui provavelmente vai gerar uma revolta A gente vai economizar um bilhão aqui Mas eu gastei 3 bilhões Lá na educação Acho que isso tá ok Balancear aqui Pelo menos vai dar uma ajuda É É o ideal? Não sei Acho que não é o ideal Eu deveria estar mexendo menos Mas vamos lá Finalmente, galera Bom trabalho A gente está de classificação Aqui me classificando bem Obviamente a outra agência Não me ajudando muito Mas tudo bem Então nós estamos com Belíssimas classificações aqui Só esse cara aqui Que não tá legal, né? Isso significa que Provavelmente Nossas taxas Poderão ser Ainda Mais Diluídas, tá? Os Estados Unidos já estão cobrando zero A Alemanha zero também O Japão aqui tá em 11,59 Mas Eu sinceramente acho que é Menos do que isso Vou tentar marcar aqui com ele Alterar a data Deixa eu ver Ah Alguado, não consigo ver Deixa eu ir pra lá Não consigo ver Galera Atingimos aqui 100% da população Vacinada, tá? Então em teoria Nós poderíamos liberar aqui Um pouco mais ainda Nossas políticas Então Vamos aqui no transporte público Que era onde Eu ainda tinha regulamentação Se não me engano Travessia Travessia deixa assim Quarentena Ah Será que sem regulamentação vai? Vamos sem regulamentação Vamos testar, galera Vamos testar Pode ser bem ruim Pode ser bem ruim Pode ser bem ruim Mas vamos testar, tá? Também tá sem regulamentação Aglomerações Ah Sem proibição também Viagens nacionais Também tá sem proibição E eu acho que é isso, né, galera Agora deixa a nação voar Pedido de adesão do Haiti A Mercosul Eu por mim Tá de boa Galera Tá rolando ali Né? Uma manifestação Por causa da miséria, né? Tem uma grande parte Da galera aqui Vivendo Abaixo da linha Da pobreza Ou seja O negócio aqui tá ruim, tá? Bem ruim Então, assim Dou razão pra galera ali Reclamando O que nós vamos fazer, galera? Bem simples Vamos aqui na parte do trabalho Vamos regulamentar A atividade econômica A aplicação de protocolos sanitários Rígidos adaptados A cada setor econômico Não Protocolos sanitários Trabalho recomendado Vamos liberar isso aqui primeiro Desemprego temporário Aumentar isso aqui um pouquinho Vamos pra 50% aqui Pronto, ok E auxílio dos mais vulneráveis Seria interessante A gente colocar Alguma coisa aqui também Colocar ali pelo menos 30 dólares Dos mais vulneráveis Perfeito E aqui na legislação, galera O salário mínimo É uma coisa que a gente Nunca mexeu, tá? Vamos tentar subir Salário mínimo aqui Pra 110 Eu não sei se isso passa Vamos dar uma olhada União pública A galera é contra Pena Vamos pra 100 aqui, então Acho que aí passa No parlamento Não passa? Passa tranquilamente Vamos criar uma nova reforma Pra isso aqui Reforma do salário Mínimo Perfeito Confirma aí Cria a reforma aí Passa junto E uma pensãozinha aqui Também Vamos tentar dobrar Essa pensão aqui Pra galera Abaixo da linha da pobreza Eles não vão deixar Vamos pra 10 dólares aqui Eu acho que 10 dólares é de boa, né? Não, o pessoal ainda é contra Fuck's sake Cara, 7 Não é possível Eles não deixam What the fuck Tá bom Passar pra 9 aqui Vai Então vamos adicionar Aqui na reforma também Yes Yes Aperfeiçoamento Plástico Biodegradável Você quer patentear? Sim Por favor 9 geração Tipos RFID Você quer patentear? Sim Yes Descobertas Finalmente Finalmente Nosso investimento Tá trazendo Alguma coisa Pra gente Vamos dar uma olhada Aqui rapidinho O superávit Pra gente Tá previsto De 5% O que que tá rolando? Temissão Cancelamento No horizonte Que? Rolou? O cara tá reclamando Que vai emitir dívida Pera aí Eu tô num superávit Violento Aqui Você vai reclamar Que tá Dívida What the fuck Vamos lá Taxas Eu quero ver Inflação Aqui galera Inflação Tá descendo A gente vai ter que Mexer um pouquinho Mais nas taxas Aqui Tô mexendo De 3 em 3% Aqui pra não Dar porrada Na nossa Na nossa Economia Por enquanto Dá uma segurada Aqui Por enquanto A gente tá indo bem E nossos Nosso A gente tá em déficit Menos 4% O que é isso? What? Aqui superávit De 4.9 I don't know Em quem que eu acredito? Eu sinceramente não sei Galera Salário mínimo Foi votado Passou Isso é lindo Tá? Lindo Infelizmente O emprego Não tá das melhores Vamos até olhar aqui Como é que tá A taxa de desemprego Cara Que isso? Tá zoando 3.7 só Ela tá zoando demais E aqui O nosso índice A população vivendo Abaixo da linha de pobreza A gente já diminuiu em 2% Tomara que continue diminuindo mais Let's go Fim da superlotação Nem sabia que tinha superlotação Pera aí Tá zoando Vamos ver aqui O nosso antiviral A gente tá sem antiviral É fato O TI tá em 23% ocupado Ok Deixar aqui Vamos molhar isso aqui O número tá bem de boa Pode seguir aqui tranquilamente Yes! Dinheiro em excesso 7.67 bilhões Acumulados Na nossa reserva Ah! Galera Que coisa linda Que coisa bonita De se ver Sabe o que dá pra fazer agora? Investir infinitamente Em infraestrutura No nosso país Além disso Nós podemos considerar Começar a pagar Esses empréstimos aqui Que tão muito caros Tá vendo? Tão muito caros 11.59% De taxa É muita coisa Tá? Eventualmente A gente pode começar A considerar A pagar esses empréstimos A gente paga rapidinho Ah! O que que eu vou fazer galera? Eu vou clicar nessas coisas aqui Primeiro Produção de energia elétrica Uma resposta comercial Maravilhoso Energia nuclear Melhoramento Provação de fricção Quer compartilhar Quer pantar Ah! Quer patentear Com certeza Só vamos Porque isso aqui Vai dar muita grana Pra gente E nós estamos com Superávit de eletricidade De 1W Agora Tá bom galera? Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse episódio agora Próximo episódio Vamos começar ele Metendo o pé No investimento Em infraestrutura Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço do Rock E até mais Tchau, tchau